Vou mostrar para vocês uma terceira dica para a gente conseguir melhorar um pouquinho, aumentar um pouquinho a velocidade do saque, melhorar um pouquinho o saque. Qual seria a dica agora? Vocês aprenderam na primeira que é importante, é fundamental usar o gripe adequado, mudar um pouquinho o posicionamento dos pés e agora vamos trabalhar um pouquinho no seu braço esquerdo, o braço que vai levantar a bolinha, que vai fazer o toss da bola. Então, continuando com essas dicas que eu estou dando para vocês com relação ao saque, a quarta dica agora seria o que? Agora a gente precisa buscar um pouquinho de força, a gente só aprendeu a girar o corpo, torcer. Só que, aonde que eu vou buscar força? Eu vou buscar força mais no chão, da perna. Então, o que eu preciso fazer depois de segurar certo a raquete, posicionar melhor o pé, levantar o toss mais de lado. Então, agora eu vou usar o que? Flexão do joelho. Depois que eu busquei a força do chão, o que eu preciso fazer? Eu preciso explodir. Eu estou com o corpo abaixado aqui, eu preciso fazer o que? Eu preciso explodir para poder, é o momento que eu vou bater na bola. Então, nesse momento que eu estou aqui flexionado, flexionei e eu vou estender o joelho, a extensão do joelho, eu vou ter que esticar o meu braço aqui em cima, para poder conseguir bater na bolinha. Agora eu quero mostrar para vocês, depois do impacto com a bola, como é que a gente vai cair na quadra. Então, repare, eu estou aqui de lado, fiz todo o movimento, flexionei o joelho, bati na bola. Só que nesse momento eu teria que bater na bolinha. Vejam, eu caio com o pé esquerdo. A entrada minha, depois que eu flexiono e eu bato, é com o pé esquerdo. Então, agora concluindo essa série de vídeos que eu fiz, mostrando alguns detalhes com relação ao saque, eu quero mostrar um exercício só para vocês aprenderem a fazer essa torção e terminar equilibrado. Se vocês quiserem mais detalhes sobre o saque, todos esses exercícios, eu tenho dois cursos bastante interessantes para vocês. Seria o primeiro, seria o Segredos do Saque, que mostrariam todos os fundamentos para quem está começando a jogar tênis. E eu tenho também o Saque Avançado, que eu mostraria todos os princípios da biomecânica. Mostraria todos esses detalhes que eu mostrei para vocês, mas mostrando como funciona e qual que é a importância desses driozinhos que eu dei para vocês. De todos esses exercícios, de todos esses detalhes. Com isso o que acontece, fica desconfortável ele fazer a raquete cair atrás. Está muito desconfortável. Você não pode levar muito o braço para trás. Obrigado. 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 Obrigado.